Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, hoje é um dia glorioso, muito glorioso para nós, pois cara, tem uma coisa especial que pode chegar nessa próxima atualização, sim mano, saiu, saiu sim mano, cara, nem eu acredito mano, nem eu acredito mano, nem eu acredito mano, nem eu acredito mano. Olha cara, quando eu olhei pela primeira vez, eu achei que fosse um dragão, mas olhando de novo, eu acho que é a Kurama, se liga nesse aqui ó, é a música que eu vou fazendo, game 3, Kurama Snake, nossa, você é louco mano, Kurama Snake, Kurama, ah mano, desse jeito eu não vou mais conseguir falar Kurama não mano, Eu vou falar assim, o cara vai lá na live, pergunta assim mano, qual era o bicho Naruto? Kurama, a Kurama game 3, cara, se liga, se dá pra ver bem direitinho aí, ela não dá pra ver não, olha isso cara, deve ter a presa dela aqui embaixo mano, ó, dentão, tá doido mano, o cara botou no ontem né, É, pelo menos, pelo menos foi isso mesmo, ó, game 3, Kurama Snake, ó, tá aqui o bichão mano, o monstro né, tá aqui o monstro, saiu a nossa queridíssima Kurama né mano, a poderosa Kurama, e aí mano, vocês já estão doidos em pegar ela ou não mano? Pé a Kurama, pegaram a nossa queridíssima Kurama game 3 hein, vocês já estão preparados mano? É, meus amigos, agora que o Yo vai embora né, o Yo desiste né mano, o Yo desiste dessa vida né, cansado né mano, o Yo desiste, cansei dessa vida né, é agora né, Então aí mano, uma coisa pra você já se preparar né, pra tá podendo pegar essa Kurama aí, a lindária Kurama Então é isso mano, muito pra assistir o vídeo até aqui, aqui deixa o likezão, inscreva no canal e falou, valeu e até a próxima!